E aí pessoal, beleza? RimaSulogHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSulogHD. Então bora lá ver as batalhas, rapaziada. E aí pessoal, bora lá ver as batalhas, rapaziada. E aí pessoal, bora lá ver as batalhas, rapaziada. Cê tá ligado? É esquinge, não teve o enigma. Até porque eu confundi o Fruit Loops. Com outras dimensão, cê tá cortando só no Fruit Ninja. É Fruit Ninja, mas cê tá fraca. E é por isso que cê é Patrick Estrela, tudo joga a faca. Caco, é por isso que é o alfator. Tá, tem cor, pode vir com isso ódio, mas o megrão. Ae, me traz um cigarro que eu dou o trago. E se me der uma faca, rapaziada, mato você e o Bolsonaro. E essa aqui é o meu parceiro. É, eu falo besteira, mas o que é nesse boy já tinha uma caçuda. Ele traz um cigarro, ele tá esperto. Vem de batia, traga um cabelo, porque o cabelo não tem certo. E aí, pra você não é hip-hop, é hater. Você e o Bolsonaro, suas rimes pra cada vez. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Você nem viu, que é três piãs de anos, potência de verba esse filme. Oh! Não me estressa, cê falou a besta, só falou a merda. Não importa quanto time, é sem providência, que eu sempre entro na hora certa. Independente de roda ou lugar, se acha melhor, né? É questão de se achar. É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui. Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá. Oh! Esse nível é tão incrível, como você acompanha, se apanha junto com o beat. Oh! Voltou no meio do kit, eu dei uma quebrada tão forte que cê achou que era o repeat. Ou não, era só tudo que mano, isso são quatro versos mano, isso é prepotência de verdade. Cê quer ver o que é potência? Se eu botar o pé no acelerador, cê sai dessa cidade. Oh! Realmente tem a total convicção que quer falar de potência, logo comigo o piloto da NASA. Oh! Cê não é roubado de páscara, tá ligado mano, que agora Marcos não entende. Até porque o meu freestyling tá muito além da NASA. Mano, tô a passos a sua frente. Você não tem potência, meu mano, você não é foguete. Até porque cê sabe cê não é um freestaleiro. Você pode se achar o cara, mas roda de tudo, eu sou Sputnik. Pô, eu cheguei primeiro. Cê é Sputnik, cê chegou primeiro. Na 12, eu vou te explicar como é que é. Cê é piloto da NASA, os menores a gente passa rapidíssimo, eu tô de XRE. Então, se eu tô de naveira é melhor cê lembrantar. Porque seu baile tá comendo, eu e o Coru tá dançando, o Marco tá falando merda, mas tá lá pra vaporar. Tá vaporar, tá ligado, pode pá. E o cara chega assim, só tá lá pra afilar. Você pode falar, mas não entanto. De R.E. eu sou foda, empina banco, dupe no banco. Empina a moto com dois pés no banco. Dudu empina a moto com os dois pés nessa cara. Eu tava com razão, enquanto vocês iam perguntando se tinha um lote 5 e era da rara. Então, Dudu se tá marcando de todo que a roupa é outra, rapaz. Porque o papo é bem indiferente, então é melhor você não pagar de pagoezinho, porque é da ponte pra cá. Se pega a minha mata, mano, não importa, meu amigo, eu tô passando nessa porra, faço drift a lama. Você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma, seu corpo pega fogo e você vira combustão espontânea. Ou você pode falar tudo o que eu tô falando, pra ser sincero, mano. Então olha esse oriente, é tipo motoqueiro fantasma, você é um motoqueiro, eu sou um fantasma e você sai da minha frente. Motoqueiro sem plazga, pistola com um medo é só raspada. É aquele famoso cara que passou, pegando chama, botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada. Então, se você quiser me trombar, arruma confusão comigo Pode botar fogo dentro da minha casa, não importa porque cê sabe que eu não entendo as paradas que você mana Você fala um monte de merda, só tem o clobo, então eu sou super ação, bota fogo, eu virei nego drama Então, isso que a minha rima, mano, agora é partida É tipo o negro dama destruir a minha casa, foda-se, eu tenho uma rocha pra me dar várias camisas Vai que quando eu pego no mic, se a batalha é essa, eu estendo mais um corpo É igual Bob Esponja sugando os cara com a síndrome de Estrela, Lula, Bolusco, inveja nos outros Você ganha revolta, mas agora a mano joga o praga, jude, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga Tá tudo que chega, não dá pra cá, você não quer ser rito Pega o palá, você não, é por isso que eu não sempre faço serviço Mano, tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção, chega em casa triste, escrevendo o querido diário De novo, eu tomo uma surra pro Dudu Esse cara é muito histórico lá, esse cara fala muito mano Ele fez um monte de perguntas, foi me retóricar Ele tá falando, te acompanha, tipo, no abacaxi, mas cê tá mudando o plano Ei, posto era meu amigo, uma temporada, posto tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy Shop Ele sabe que o Dudu é freestylero A DM fala merda, mas na hora acerta se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga, app de mensagem, então segue seu torpedo Tudo falado, falta pra vida aqui, tudo tá mandando tipo, sei que eu me livro Dando sinal pra MC de aparência e tô vivo Eu sou um barateiro, tipo a tena, eu sou o teu, da batalha ou da mitologia, mas você que é mito, pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Eu sou todo mundo, eu não escrevo isso, mas do que isso mano, cê pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões Mata esse cara no trap, eu não sei, cê joga boom bap ou qualquer beat agora, irmão te ensino, sou sensei Eu vou nascer como o rei do flow, eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu Eu não preciso, eles que vão gritar Quero ver você mandar uma rima, me ganhar nessa batalha, que sem copiar alguém Que utilidade, na verdade, talento você não tem, mas hoje cê tá longe da Bahia, eu vou matar vocês de baguado, sua game Não, não, não me importo com isso, na verdade mano cê é comum Quando eu nasci um rei, trabalhei e me tornei um Mata agora como eu faço, deixa aqui comigo, J.A. Luke tá chegando na levada, eu me partilho seu espaço Mata, eu tô falando pra caralho, tá ligado, manda que eu sei Vou matando esse cara agora, manda, eu lembro que você até falou que era sensei Manda você fala que é sensei, manda que você dá do que cê manca Manda ver esse cara, sua boca aqui, J.A., faixa preta, não se naça, faixa branca Você trabalhou esse dono rei, mas agora eu faço o que eu posso Mata, o Espírito Santo nunca foi visto, hoje em dia sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala, manda reparar, se quem delia Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia Seis alegria, mando bem, setor de visualização, então espera que eu trouxe também Sem questão de visualização, mano sabe, eu sou sujeito homem Espírito Santo desconhecido hoje, tem grito de guerra com meu nome Mata, o Espírito Santo de mim que deu nada hoje na Bahia estão gritando Dudu Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço, que é bem, bem Quem conhece até sabe que o Pinto, Dudu, você não pode com a gang Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo Disse o cara que cê é conhecido, como quer comparado tu comigo Ei, mano agora pode pá, cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pegar Não paguei a minha passagem, cê sabe te mata e você fica só Realmente a gente é comparado, mas ser comparado não quer dizer que eu sou pior Tá ligado mano, então pode pá, realmente a trântica pagou a minha passagem, vindo seu estado aqui pra te matar Mais calmo desse jeito, hein, é, mano, vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo, mano Eu quero ver esse liga, J.A. Luke vai chegando agora, mano, mas você arrumou briga Sempre calmo, mano, e você arrumou briga, J.A. Luke te matando, mano, com a levada camomila Na verdade, mano, calma aí, cê sabe que agora eu matou você, gelado, então fica frio aí Ei, 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 ei Relaxa que gelado sempre eu tô, faz menos 15 aqui no Polo Sul Com aquele flow camomila, eu te indico sativa pra ganhar do Dudu Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, se inscrevam no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs e um tema que você gosta muito aqui do canal, rapaziada Tamo junto, é nóis, Rima, sou o HD aqui